Foram 10 anos de trabalho dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas. Mas, há dois meses, Karina foi surpreendida com a demissão. Eu cheguei para pegar o meu plantão e pediram para mim passar no plantão administrativo. E daí eu perguntei, por qual motivo você está sendo desligada e tudo mais. E daí não falaram o motivo, pediram para mim passar no RH, para mim se informar das outras do motivo. O meu chefe não estava, minha chefia também não estava. Estavam duas enfermeiras do plantão administrativo me desligando. E ninguém sabia o porquê do motivo, o que eu tinha feito, o que não tinha. Enfim, simplesmente me demitiram. Porém, a surpresa maior veio depois. Ela não recebeu o pagamento da rescisão e descobriu que o seu fundo de garantia não estava sendo depositado. O fundo de garantia também não está sendo depositado. Hoje, fazem dois meses que eu não recebi nada, absolutamente nada. O mesmo aconteceu com o Ruth. A enfermeira trabalhou no hospital por três anos. Foi demitida no início de março, não recebeu o pagamento e descobriu que o FGTS, que era descontado no contra-cheque, não estava sendo depositado desde 2022. Entrei na carteira digital, para ver se estava sendo, desconto estava sendo feito do fundo de garantia, mas não estava sendo depositado desde então. Desde 2022, o último foi em março. Então, 2023 não foi depositado, 2024 também não. E eu fui comunicada que eu ia receber o meu valor dentro de dez dias. Dez dias fechou dia 17, não fui. Vim aqui, não me deram retorno nenhum. Diversos funcionários demitidos estão na mesma situação. Além de ficarem sem os salários, também não conseguem contato com a administração do hospital. E sequer receberam uma previsão de quando serão pagos os valores devidos. Segundo as ex-funcionárias, além da falta de pagamento, a administração do hospital também deixa a desejar. Dia 27 eu vim de novo, também não tinha retorno nenhum. Desde então eu estou ligando, eles desligam na minha cara, eles deixam esperando. É uma conversa longa, dizendo que não pode, que não tem como falar, que não tem previsão, só que é o meu direito. Me deram o papel de desligamento, pediram para mim fazer o exame demissional em tal dia. Fui fazer o exame demissional e quando era para receber, quando tivesse recebido, era para mim passar no hospital para daí assinar a rescisão. Até hoje não recebi nada. E as pessoas ficam...